Pô, como é que vocês estão? Vocês estão morrendo no vídeo de cá, estou aqui novamente pra me trazer um outro vídeo que muita gente tá me falando que... Sobre essa atualização, gente, eu não posso trazer um outro vídeo que tem sempre um comentário falando sobre a atualização, então no vídeo de hoje, cá estou aqui novamente pra me trazer um outro notícia em relação a uma atualização do Freak Facility, que eu acho que muita gente vai gostar, muita gente também não vai gostar, mas é isso. Bom, lembra a semana passada quando tinha aquela live que um developer fez? E só pra relembrar aqui, esse vídeo aqui eu não vou citar o nome de ninguém, né, porque aqui não é intenção de prejudicar ninguém, justamente ninguém, porque houve umas coisinhas que aconteceu no watch, assim, entre alguns desenvolvedores, alguns desentendimentos, e eu vou estar comentando aqui com vocês também. Então, lembra a semana passada quando teve um vazamento que um developer fez falando que iria atualizar naquela semana, no caso da semana passada? Bom, então, não atualizou. E o que acontece? Um outro developer que provavelmente vocês devem saber, veio e desmentiu falando que seria... que não iria vir, realmente, não veio. Porém, o outro developer chegou dando as caras falando que não atualizou por conta desse developer que saiu desmentindo tudo. Acho que vocês conseguem entender quem são, né? Bom, mas como eu disse, não é intenção sair... como que eu posso dizer? Não é intenção sair falando e prejudicar os outros devs. Porém, ele disse que o outro developer, ele fica colocando coisas, tipo, de última hora, pro Flim demorar um pouquinho em atualização. Como, por exemplo, lá, ideias, algumas coisas de assessor, isso e aquilo. Porém, eu entendo lá dele que é pra ter uma atualização melhor, porém, isso acaba dando uma atrasadinha. Agora, em relação ao Mr. Wide, que é a única pessoa que eu posso citar o nome, que ele, basicamente, entra no estúdio direto. Ele tá trabalhando muito. Achei que ele tá trabalhando mais do que normal, inclusive, porque ele fica horas e horas no Fleet Facility em leve. Porém, às vezes, quando ele entra, ele vai pra jogar um jogo de ursinhos cariosos. Sim, ele joga um jogo de ursinhos cariosos que eu tinha, tipo... O quê? Como assim um joguinho de ursinhos cariosos? Aí, ele fica entrando, esse joguinho aqui... Mas, enfim, não é sobre isso também que a gente ia comentar, mas sim... E a atualização, ela vai vir ou não? Enfim, os developers, eles comentaram falando que não vão trazer mais nenhum tipo de spoiler em relação à atualização, porque ele deu muitos problemas, porque, pra quem não sabe, foram vazados músculos do lobby, foram vazados mafros, foram vazados mafros, foram vazados basicamente tudo, 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 tudo. Então, acaba que perdeu um pouco da magia e isso, porém, ainda vai ser uma coisa que eu sou muito legal. As pessoas falam mal, falam mal, porém, quando eu sou avisado, eu vou ser as primeiras que vão falar de julgamento. Enfim, gente, também, a gente não tem mais, literalmente, nenhuma notícia, porém, a gente sabe que aconteceu alguns desentendimentos com os developers, que eu também prefiro não citar nomes, porque, como eu disse, não é a intenção sair prejudicando ninguém. Porém, provavelmente, vocês devem saber quem são. Mas, enfim, uma outra coisa que eu também quero comentar dessa atualização é, basicamente, por que que ela tá diminutando, que eu já disse um pouquinho. Porém, o que aconteceu? Por que que deram aquelas falsas notícias? Por que que falou que ia atualizar e não atualizou? Bom, de acordo com o developer que tinha feito a live, ele disse que a atualização já tava muita coisa pronta. Porém, o outro developer disse que faltavam algumas coisas em relação à textura, em relação a design, essas coisas, adicionar alguns arquivos no Fleet Facility Indep, pra poder atualizar o Fleet Facility normal. Bom, aparentemente, essa pessoa que disse que tava faltando algumas coisas, está correta, porque, aparentemente, o Mr. Light, ele sempre tá online no estúdio. Mas, obviamente, ele também sai um pouquinho, aquilo que eu tenho lido pessoal dele, porém, até eu tô chocado, porque eu sempre vejo ele no estúdio, fazendo as coisas e tals, trabalhando, tipo, ele tá trabalhando mais do que o normal. Mas, ao invés dele a trabalhar antes, né? Ele resolveu trabalhar de último dia. Mas, outra coisa também que tem muitas pessoas me perguntando é se a atualização vai vir com o Halloween. Bom, aparentemente, não, porque pra quem viu o lobby, eu não vou estar mostrando aqui, obviamente, viu que não tinha nada, 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 nada relacionado a coisas de terror, a coisas assombradas em si. Então, provavelmente, se a atualização de aniversário dê uma atrasada, a atualização de Halloween pode dar, sim, uma atrasada. Então, creio eu que a atualização pode atualizar em agosto. Não, agosto não. É em outubro. E a atualização de Halloween pode atualizar pra novembro. Sim, pode atualizar pra novembro. E eu espero que não atualize em dezembro também. Porque, pra quem não sabe, teve uma atualização no começo do ano. De, não lembro qual foi, mas se eu tentar encontrar, eu vou até deixando aqui na tela. Mas foi dos itens de Natal, atualizou em fevereiro. Agora que me caiu a ficha. Que atualizou em fevereiro. Mas, enfim, gente, a única coisa que a gente pode fazer é sentar inesperado. Mas, o que importa é que a atualização não vive, gente. Que as pessoas estão criticando por conta do atraso. Mas, obviamente, o magia sempre vai chegar quando a atualização vive. Porque, faz parte, gente. A gente sempre fala, mas a gente tem que estar jogando esse joguinho da hora. E a gente sabe que o jogo está flopando. Porém, quando atualizar, ele vai voltar a ter um pequeno hype que ele sempre teve. Mas, como eu disse, a gente só pode sentar e esperar. Enfim, gente, o bom é que dá pra farmar, dá pra conseguir mais pontos. Porque a gente vai ter que conseguir muitos pontos. Então, gente, uma dica já pra vocês. Quando chegar essa atualização, não gastem todos os seus pontos. Não gastem. Porque nessa atualização que teve, no caso da última. Eu fiz um pequeno... Como que eu posso falar? Eu gastei todos os meus pontos. E, literalmente, uma semana depois, o Conflict Facility atualizou de novo. Pra uma outra atualização. Então, tipo, acaba uma atualização muito rápido. Porém, como é uma atualização de aniversário, pode demorar um pouquinho, mas vai acabar. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Fiquem muito tranquilos. Então, né? Boa sorte pra vocês. E juntem muito dinheirinho pra vocês conseguirem comprar muitas coisas. E sigam esse conselho. Não gastem todos. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.